Oi família, boa noite, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, gente. Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Acabei de tomar um banho e eu ia lavar o cabelo hoje, mas eu decidi fazer um vídeo de espadeio pra vocês. Então, eu não vou lavar ele hoje, vou deixar pra mim lavar ele amanhã. Então, começando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser vídeo de minha rotina da noite, tá bom? Então, porém, vai ser a minha rotina de hoje, tá? Porque nem todos os dias eu faço a mesma coisa, tá bom? Então, se embora lá, ó, vocês estão vendo uma baguncinha ali, ó, na cama. Vou estar mostrando pra vocês agora o que é, tá bom? Antes de começar o vídeo, ó, já deixa aí pra mim o seu gostei, já se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vai estar passando aqui, ó, na telinha e também vai estar no box de informações, tá bom? Então, sim, bora lá pro vídeo. Ó, a minha casa, gente, tá parecendo que vai ser um furacão. Davi saiu brincando com os trem. Isso aqui, ó, são algumas comprinhas que eu fiz. Já saiu o vídeo das comprinhas hoje. Fiz hoje, já gravei hoje também pra vocês. Então, vocês já devem ter assistido os meus vídeos das minhas comprinhas. E agora eu vou estar levando lá, né, pra eu poder estar lavando. Ó, comprei isso aqui, vou estar colocando lá. E aqui temos umas roupinhas que eu catei do varal, gente. Mas ainda tem roupa no varal. Por quê? Ó, não vai dar pra vocês verem. Mas ali, assim, tem roupa no varal e tá chovendo. Tá choviscando muito. E eu preciso comprar aquele varal de chão pra mim poder deixar ali, ó. Porque, senão, minhas roupas vão ficar fedendo, né? Porque quando não seca rápido, aí acaba fedendo, né? Fica lá só molhando e secando, molhando e secando. E quando tá começando a secar, vai lá e chove de novo. Aí eu vou dar um ajeito aqui. Assim tá a minha casa agora na parte da noite. São 6h40. E eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Vou estar catando isso aqui. Mas, enquanto isso, vou estar mostrando aqui, ó. Tomei banho. Temos roupinhas ali que eu tenho que colocar lá fora. Porque eu tirei o cesto, né? Aqui tá mais ou menos, gente. Ó, eu tirei até o lixinho. Tá aqui, ó. Amanhã eu tenho que colocar lá fora. Aí aqui tá assim, ó. Amanhã também vou lavar o banheiro. E temos vasilhas ali na pia. E temos vasilha limpa, né? Com vasilha suja que eu vou limpar. Vou fazer uma jantinha pra nós. E aqui tá assim, ó. Vou também ligar aqui minha árvore de Natal. Aê! Só que ali, ó, são um 3 de 3, sabe? Do computador e da árvore. Aí acaba que atrapalha. Às vezes desliga o computador. Também vou enrolar o que eu comprei. O azulzinho pra poder ficar mais cheio. Junho batendo o portão. Já vai! Aí aqui tá assim, ó. Tava fazendo crochê. Fiz dois hoje. Comecei a fazer mais um e parei. Aqui tá a extensão com o meu carregador. Porque eu tava carregando e editando o vídeo, né? Convertendo, na verdade. Deve que tava fazendo tarefa. Foi dormir. Na hora que ela acordar, ela vai fazer mais, tá bom? Deixa eu ir lá. Por aqui temos vaselinhas todas lavadas. Olha, gente. Graças a Deus, né? E... Lavei tudo aqui. Vou deixar elas secarem por si só. Porque hoje eu vou manter a cozinha assim, ó. Limpinha, organizada. Estou com uma água ali fervendo, né? E aqui, ó. Temos um coador sujinho, né? De café. Porque eu uso o filtro. Mas Júnior, ele gosta de usar o coador. Aí eu virei aqui esse coisinho dele aqui pra cima, ó. É só fazer assim. Já virou. Tá vendo? Pra ficar assim, ó. Deitado, né? Aí temos uma água ali fervendo, ó. Vou ali fora pegar uma água sanitária. Estou aqui com uma água sanitária. O diquinho aí pra vocês, tá? Pra clarear o coador. Essa dica aqui que eu tô indo mostrar pra vocês, eu peguei com a G da casinha da Jayce. E é muito boa, gente. Clareia, fica mais bonitinho, sabe? Agora eu vou tá colocando a água aqui. Água que ferveu, né? Ó, já fica. Só de tá quente, ó, ela já começa a sair um pouco daquele coisa, né? Tá vendo, ó? Já começou a ficar até amarela. Vocês estão percebendo aí, ó. Tá amarela já. E olha que eu lavei, viu? Aí, você vai pegar uma tampinha de água sanitária. Ou uma colher mesmo. Pegar uma colher aqui. E aí você vai começar a mexer, ó. Com a colher aqui, né? Tá vendo, ó? Como que já tá ficando. Essa diquinha é muito boa, gente. Faço sempre aqui em casa. Toda vez que o Júnior usa, eu faço. E agora a gente vai deixar aqui, ó. De molho, uma hora ou outra, você vem. Dá uma mexida assim, ó. Pra poder sair esse preto que fica aqui, ó. Tá vendo? E aí você deixa aqui. E quando finalizar, quando eu for tirar dessa água. Quando você for tirar, você vai lá e ferve mais duas vezes a água. E coloca ele dentro da água fervente, sem água sanitária, tá? Pra poder tirar o gosto da água sanitária. Quando tiver branquinho, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei bastante desse forrinho aí, combinou com a minha cortininha. E vou lavar aquelas asilinhas que estão sujas ali, né? E já vou tirar, ó, o coador também. Vou lavar aqui primeiro, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o coador, tá? Aí, família, como que ficou, ó. Branquinho, né? Assim, na câmera ele tá mais branco, mais ao vivo assim, ele tá mais amarelinho, mas... Em vista do que tava, né? Tá ótimo. E aí não temos um coadorzinho sujo. Tá vendo essa parte aqui, ó? Foi porque eu deixei ele desse lado aqui, tá vendo? Com a costurinha dele pra dentro. Então ficou preto do lado de dentro. Aí, na próxima vez que eu for lavar, eu lavo com a costurinha pro lado de fora. Ficou assim. E queimou aí pra vocês. Agora eu tô ali, ó, terminando a minha sopinha. Ela tá aqui cozinhando. Como tem algumas coisas que é mais duro, tipo cenoura e batata, aí eu vou deixar mais tempo. Enquanto lá cozinho, aqui eu já lavei, ó, com mais asilhas. Abri o editor aqui e vou estar editando um vídeo. Começar pelo menos, se eu terminar ele hoje, amanhã eu termino. Mas eu já vou deixar meio com o meu andado porque já vai me ajudar bastante enquanto a minha sopa ferve ali, tá? Simbora! Ó, família. Aqui, ó. Deixa eu tentar arrumar. Coloquei aqui, ó, a sopinha. Os três ovos eu coloquei agora por último, ó. Ali eu fiz um suquinho de abacaxi. Nossos pratinhos aqui. E agora nós vamos jantar, tá bom? Jantamos. Neném tá ali, já tá terminando, né? Só falta o suquinho. Todo mundo comeu. Vai sobrar sopa pra amanhã, pro almoço. Agora eu vou lavar aquelas vasilhas ali. Tudo ok aqui. Vai dormir assim, gente. Não tô afim de guardar, tá? Amanhã, se eu for fazer algum vídeo, eu guardo aí com vocês. Temos aqui também fogão limpinho. Acabei de editar o vídeo e tá pra converter. Em uma hora e dez minutos. Mas pode aumentar aí pra umas uma hora e meia. Duas horas, geralmente. É, que vai aumentando, né? Aí sempre acontece isso. Sempre aumenta. Aqui temos vídeo editado. E são dez e quarenta e cinco, gente. Bom, família. Agora eu já tô indo praticamente deitar. Então já vou aqui, né? Fazer minha rotina da noite. Que é escovar meus dentes. Também vou dar uma limpeza no meu rosto. Eu uso esse sabão gel aqui, ó. Eu uso ele todos os dias. Ou ele, ou esse daqui, ó. Mas esse daqui eu uso mais pra mim fazer meu skincare, né? Ó. Esse aqui, que também é. Só que esse daqui é esfoliante, tá? Aí, pra mim poder lavar, né? Esfregar meu rosto com esse sabonete aqui. Eu uso essa esponjinha aqui. Tem a outra também minha. Só que ela tá descarregada. Eu tenho que colocar ela pra carregar. Aí, pra mim poder finalizar, eu uso essa máscara facial aqui. E, gente, eu uso ela todo dia cedo. E todo dia, na hora que eu faço minha limpeza, né? No final, pra mim poder dormir. Eu uso ela também, ó. Agora eu vou secar ali com a toalha. E daqui a pouco eu volto pra gente poder passar a máscara, tá? Tá vendo aqui? Eu passei um pouquinho no meu dedo. E vou passar assim, ó. Tá ok. Agora eu vou passar um brilhozinho desse daqui. Pra que não resseque a minha boca. Davi já tá ali, ó. E vendo os desenhos dele. Né, Davi? Pocoyo. E aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, que eu já vou deitar. Enquanto eu espero o meu vídeo carregar, né? Aí amanhã eu exporto ele pro YouTube. Fica mais fácil pra mim, né? Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa rotina da noite aqui comigo. É mais ou menos isso aqui que eu faço, gente. Eu não faço muito mais do que isso. À noite eu fico bem mais de boa. Hoje era pra eu ter feito crochê. Só que eu, como eu fiz na parte da tarde e na parte da noite, eu já fiquei de boa, né? Não mexer em muita coisa, não. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, lembre-se de compartilhar o vídeo. Quem for novo, se inscrever aqui abaixo. Tum, 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 tum.